Bom dia, boa tarde e boa noite. Estamos online, por isso a menção que fazemos na forma temporal ampla, porque a internet proporciona termos aqui pessoas de todos os continentes em horários diferentes nos assistindo, pelo menos se espera. O Conselho Regional de Educação Física do Estado do Rio Grande do Sul, CREF 2RS, que faz parte do sistema CONFEF CREFs, através da sua Comissão de Saúde, constituída pelos conselheiros Carmen Masson, Miriam Brauch, Débora Garcia e Ninon Leal. Abre o primeiro fórum de contextualização da Resolução 391 do CONFEF, Profissional da Educação Física na Atuação Hospitalar. Isso ocorre de forma inédita, já que este é o primeiro evento no Brasil sobre o tema. O CREF 2RS, por justiça, destaca que a realização deste webinário foi uma sugestão feita pelo profissional de Educação Física e doutor em Ciências do Movimento Humano, Alexandre Lazzarotto, e pela conselheira integrante da Comissão de Saúde, Débora Garcia, que em atividades profissionais não está presente. Neste evento, contamos com a presença da conselheira Carmen Masson, também integrante da Comissão de Saúde, e dos expositores, doutor Francisco Pitanga, doutorando Fábio José da Silva, doutora Ângela Hartmann, doutor Alexandre Lazzarotto e a especialista Isabel Rossato. Em nome da Comissão de Saúde, agradecemos a disponibilidade desses profissionais para uma arrancada da nossa profissão, Educação Física rumo à consolidação como parte da área da saúde, e que, com essa nova resolução do COFEF, possa atuar junto aos profissionais de saúde em outros ambientes, não só nas escolas, nas instalações esportivas, mas também em laboratórios, hospitais, policlínicas, privadas e públicas. Indiscutivelmente, este é o momento para a redenção, promoção e consolidação da educação física na área da saúde. Claro que, com a necessidade de ajustes, de avanços, a busca para uma relação íntima com as universidades, com seus cursos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, a fim de que a qualificação profissional da educação física seja respaldada em qualidade, pois oficialmente está garantida com a resolução 391 do CONFEF, que será apresentada pelos doutores Pitanga e Lazzarotto. Já a vivência no SUS será abordada por Fábio, que atua no Paraná, e pelas colegas Ângela e Isabel, do Rio Grande do Sul, vivências práticas na internação pediátrica e na oncologia. Amigos, antes do nosso fórum, lembramos que o CREF 2RS faz parte do Comitê Estadual de Crise da Educação Física no enfrentamento da Covid-19, com outras entidades gaúchas da educação física. Os avanços têm sido enormes, principalmente na criação de leis municipais que consideram a educação física como uma atividade essencial. Vamos lá, que Deus nos abençoe, mais uma vez obrigado pelas presenças aqui online. A dinâmica do fórum será de caráter informativo e depois da sua realização continuará disponível no Facebook e no YouTube do CREF 2RS, para quem quiser assistir depois. Cada expositor terá 10 minutos e as perguntas devem ser enviadas via chat. Agora faremos a apresentação dos palestrantes, observamos e pedimos rigor no cumprimento do tempo do tempo de 10 minutos para a apresentação de cada um. Apresentamos a professora Carmi Masson, que será responsável pela condução das perguntas aos nossos palestrantes. Carmi Masson tem especialização em ginástica de academia, em condicionamento físico e mestrado em ciências da saúde, saúde coletiva. É mestre das armas pela ex-Efex e ex-atleta de esgrima. Foi professora de educação física, técnica de esgrima, consultora do Ministério do Esporte, professora da URGS, coordenadora da Secretaria de Esportes de Porto Alegre e da Brigada Militar também, e foi nossa presidente do Conselho Regional de Educação Física. Estamos, amigos, dando início ao primeiro fórum de contextualização da lei, da resolução 391 do Confefe. Começamos a partir de agora e chamamos direto de Salvador Francisco Pitanga. Seja bem-vindo, 10 minutos para o senhor. O Pitanga é graduado em Educação Física, doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia. É autor dos livros Epidemiologia da Atividade Física, Exercício Físico e Saúde e Testes, Medidas e Avaliação em Educação Física e Educação Física e Esportes. Também é conselheiro federal do Confefe e presidente do Departamento de Educação Física da Sociedade Brasileira de Cardiologia da Bahia, que em outubro, né, Pimenta? Aliás, meu presado Pitanga tem um grande evento e a Carmen, inclusive, vai representar o CREF do Rio Grande do Sul. Pitanga contextualiza agora, direto de Salvador, a resolução 391 do Confefe. Com o senhor. Muito obrigado, Cleio. Gente, eu quero inicialmente agradecer, em nome da Conselheira Bélia Garcia, pelo convite, para que a gente pudesse estar aqui conversando com vocês. Quero, em nome da Conselheira, Carmen Nasson, cumprimentar os demais colegas, componentes desse webinar, e dizer que é muito bonito poder estar aqui com vocês, poder conseguir trocar alguma ideia em relação a essa questão. Eu tinha preparado a apresentação, Cleio, mas, assistindo aqui, ele não está disponibilizando para mim, porque o compartilhamento dos ensinamentos, mas não tem problema. A gente vai fazer dissertar a respeito daquilo que a gente pretende colocar, né? Então, gente, é importante a gente dizer para vocês que, antes mesmo da resolução sobre o que é essa, o nosso propósito hoje de conversar sobre a questão da atuação do personal de educação física no contexto hospitalar. Nós, e a Carmen, trabalhou conosco nesse contexto também, enquanto ela estava lá conosco na Comissão de Atividade Física e Saúde do CONFESP, numa outra resolução, que seriam os protocolos de atendimento para os profissionais de educação física na área de saúde. Por que a gente tem essa preocupação? Porque, como todos nós sabemos, nós somos reconhecidos como profissionais de saúde desde 1997, né? Porém, o que acontece é que a gente não consegue legitimar de uma forma concreta essa nossa atuação na área de saúde. Claro que existem situações onde esses fatos são bem sedimentados, mas se a gente pensa na educação física do Brasil, de modo geral, a gente está engatinhando ainda nesse processo. Então, a nossa ideia era trabalhar com a confecção de uma resolução que tratasse sobre os protocolos de atendimento para o personal de educação física na área de saúde, considerando a questão do SUS, da atenção básica, os hospitais públicos e privados, considerando a Agência Nacional de Saúde Suplementar e considerando também aquilo que é onde a gente já está mais acostumado a atuar, que são os clubes, as academias, as clínicas, os problemas de condicionamento físico, né? A possibilidade de a gente começar a fazer consultório também, a gente aborda nessa resolução, que é uma resolução mais ampla, né? E a base desse nosso trabalho, ele foi feito em função de uma publicação que nós fizemos no final do ano passado, inclusive a Carmen Masson é autora desse documento também, que é um documento que versa sobre orientações para avaliação e prescrição de exercícios físicos direcionados para a saúde. Então, eu fui o organizador desse documento, que acabou sendo publicado pelo CREF de São Paulo, mas ele é escrito por mais de 50 mãos, quer dizer, 100 mãos, né? Porque são 50 autores, né? E aproximadamente que participaram desse documento. Onde a gente tenta identificar que o protocolo de atendimento do profissional de educação física, invariavelmente, em qualquer que sejam o óculos de atuação, ele tem que ser composto da avaliação pré-participação, da avaliação da aptidão física e da prescrição do exercício. Isso é o básico do básico, né? Para que a gente possa fazer uma inserção concreta na área de saúde, né? Só que nesse íntere acontece algo que nos fez mudar o tempo, o rumo da nossa proposição. Porque houve uma solicitação, através da ouvedoria do Conselho Federal de Educação Física, dos profissionais de educação física que já trabalham no EBSER, né? Que é a empresa brasileira de serviços hospitalares. Então, esses profissionais nos provocaram no sentido de dizer assim, olha, nós estamos aqui nos hospitais, porém a gente se sente desamparados. Porque a gente não tem nada que regulamente a nossa atuação dentro do contexto hospitalar. Então, foi por meio dessa provocação que nós resolvemos, então, centrar fogo, né? Na possibilidade da resolução que define a atuação do profissional de educação física no contexto hospitalar. Então, foi daí que partiu todo o procedimento. É importantíssimo deixar claro que essa resolução, ela foi confeccionada, obviamente, pela Comissão de Saúde do Conselho Federal de Educação Física, porém, houve uma participação extremamente consistente desses profissionais de educação física que já trabalham no ambiente hospitalar. Então, nós ouvimos o chão da fábrica, ouvimos quem está dentro do ambiente hospitalar e, com base nisso, a gente, obviamente, num trabalho conjunto, a gente conseguiu finalizar o processo, que foi um processo árduo. A gente não pode dizer que não seja. Infelizmente, dentro do Conselho Federal de Educação Física, às vezes, a gente tem algumas dificuldades em conseguir tocar determinadas questões, mas, ao fim dos fatos, tudo acabou bem. Porque, no dia 20 de agosto de 2020, a gente conseguiu fazer com que essa resolução fosse publicada no diário oficial, né? E, no seu artigo 1, ela fala que define a atuação do Proximal de Educação Física nos contextos hospitalares. E, no artigo 2, ela reconhece que o Proximal de Educação Física possui a formação para intervir nesses contextos nos níveis de atenção primária, secundária ou terciária em saúde, dentro da estrutura hierarquizada, preconizada pelo Ministério da Saúde e, obviamente, considerando o SUS. Fizemos, obviamente, um parágrafo único, né? Ressaltando a questão da importância desse profissional que vai atuar no hospital, ser um profissional com formação em bacharel, é um bacharel em educação, ou alguém que tenha formação de licenciatura barra bacharelado, que são aqueles que são formados com base nas resoluções mais antigas, né? Então, a gente tem vários artigos que são extremamente importantes, no meu modo de ver, a respeito, por exemplo, do artigo 3º, onde a gente reafirma que é a prerrogativa do profissional de educação física a atuação no contexto hospitalar. E por que reafirma? Porque, como vocês sabem, não é novidade que o profissional de educação física atua no hospital. Se a gente pega, por exemplo, a Rede Sara, a Rede Sara, eu acho que há mais de 20, 25 anos já existiu ou já existe profissional de educação física que trabalha nesse contexto, né? Então, não é novo isso, isso tem que ficar claro, mas o que os profissionais que estão no hospital hoje sentiam falta era algo que regulamentasse essa forma de sua atuação dentro desse contexto, né? Então, os artigos são bastante interessantes, ressaltamos toda essa questão da importância da avaliação, da importância da prescrição do exercício, da importância de você conhecer e interpretar os testes de laboratórios e de campo, os protocolos de avaliação física, né? É muito importante também no artigo 4º, o inciso 4º também, quando a gente fala em solicitar, quando assim julgar necessário, exames complementares. A gente acha que isso é um grande avanço também para a área, o processo de educação física solicitar esses exames complementares, quando ele é assim, obviamente, julgar necessário. E é aquilo que a gente tem que fazer, pessoal, o ambiente onde a gente atua, se a gente quer realmente se sedimentar dentro dessa grande área de saúde, né? A gente avaliar e prescrever a intensidade, o tipo, a duração, a frequência semanal da sessão de exercícios, de acordo com as condições do usuário, considerando o seu estado de saúde. Então, assim, os parágrafos, se a gente ler detalhadamente a resolução, a gente vê que existem avanços bem significativos. A gente reporta também a questão do SIGPAP, né? A importância do processo de educação física começar a observar esse rol de procedimentos que são constantes nesse sistema de gerenciamento da tabela unificada de procedimentos médicos, né? Nós temos que aprender, é importante o processo de educação física trabalhar também nesse contexto. E, eu acho que já estou, no tempo que está finalizando, eu já estou finalizando também. Quando a gente entrou na discussão da área de atuação, a ideia inicial, que aí é o artigo 5º da resolução, era a gente detalhar quais eram as áreas de atuação que o processo de educação física poderia exercer dentro desse ambiente. Só que depois a gente achou que não era bom assim. Então, o artigo 5º foi com a redação da seguinte forma, que o processo de educação física poderá atuar em toda e qualquer área hospitalar da atenção à saúde, as quais se reconhece os benefícios da atividade física e do exercício físico. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente coloca aí um parágrafo único, que também eu acho fundamental, é dizendo que o CONFEF poderá vir a publicar posteriormente resoluções, portarias ou notas técnicas sobre cada uma dessas áreas de atuação. E só para citar como exemplo, nós, eu fui um relator também dessa resolução, mas no início do ano, tínhamos já publicado uma outra resolução que cria a especialidade em educação física na área cardiovascular. Então, a ideia é que a gente vá publicando aos poucos essas resoluções, delimitando como que a atuação do processo de educação física pode ser feito dentro desse contexto. Então, em linhas gerais, seria isso, né? Dizer que eu estou muito satisfeito, eu fui, obviamente, o relator também dessa resolução. Quero parabenizar, inclusive, mais uma vez, os profissionais de educação física do EBSER, que trabalharam conosco na elaboração do documento e dizer que o entendimento que nós temos é que isso é um grande avanço para a área de educação física, embora não seja nenhuma novidade. É bom deixar claro isso, né? Porque nós sempre atuamos nos hospitais. Porém, faltava algo que regulamentasse essa nossa forma de atuação dentro desse ambiente. Então, era isso, pessoal. Eu acho que eu cumpri o tempo, né, Clary? Cobriu. Acho que não... Cobriu. Eu te dei um pouquinho mais. E me coloco à disposição para que depois... Depois das perguntas, né? ...mogar um pouco mais. Muito obrigado. Ok. Então, obrigado, Pitanga, direto de Salvador e sobre a parte cardiovascular. Inclusive, a Ângela Hartmann vai abordar que é também a sua... é doutora nisso, né, Hartmann. Mas é daqui a pouco. Porque agora é com prazer que nós convidamos. Nós estivemos em Salvador. Vamos a Pucarana. Vamos ao Paraná. Eu chamo para entrar em ação conosco o Fábio José da Silva. O Fábio é graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Especialista em Preceptoria no SUS, em Gestão de Pessoas. É mestre em Educação pela UFCCE. Doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Atua no Sistema Único de Saúde, o SUS, Atenção Básica, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde Apucarana, no Paraná. Com o Fábio, então, o tema, o Profissional da Educação Física na Saúde Pública, SUS. Direto de Apucarana. Prazer, meu querido. Olá, pessoal. Muito obrigado, professor Clery. Quero agradecer também ao CREF 2, do Rio Grande do Sul, pela oportunidade. Agradecer essa chance de falar sobre a atenção primária, sobre as oportunidades do Profissional da Educação Física no SUS. Ainda mais nesse momento tão importante pra gente, que vem através dessa resolução, onde o professor Pitanga foi bastante feliz ao dizer que nós já estávamos dentro da área hospitalar e que foi por mera formalidade, digamos assim, que realmente é preciso ter pra destacar ainda mais a nossa atuação dentro do sistema público de saúde, dentro da saúde pública como um todo. Como o professor Clery falou, eu sou da atenção primária, eu sou profissional da Educação Física das Unidades Básicas de Saúde, aqui no meu município, na cidade de Apucarana, no norte do Paraná, e falar sobre a atuação do profissional da Educação Física na atenção primária, ou seja, as portas de entrada, digamos assim, é muito gratificante porque quando eu tive o ingresso, melhor dizendo, no SUS, no ano de 2014, eu praticamente desconhecia toda essa oportunidade dentro da atenção primária, da atuação do profissional de Educação Física no SUS. Então, eu destaquei aqui algumas questões bastante importantes aqui, alguns pontos importantes. primeiramente, referenciar os locais de atuação do profissional de Educação Física na atenção primária, que é o LOCUS, o nicho onde eu estou atualmente, que é na Unidade Básica de Saúde, no CAPS 2, no CAPS AD, álcool e outras drogas, no CAPS Infanto-Juvenil, nas Academias da Saúde, um polo muito importante de promoção de saúde, de promoção de conhecimento, e também não podia deixar de dizer sobre os programas de residência, ao qual eu fiz parte por um certo tempo, da coordenação, como tutor também, que é uma forma de mostrar para aqueles nossos egressos da graduação, também essa visão ampliada do Sistema Único de Saúde. No caso, aqui na minha cidade, nós temos programas de residência na saúde da família e comunidade, nós temos programas de residência em saúde mental, que é muito importante também o profissional de Educação Física estar navegando por dois anos, nesses cenários de prática, associando a teoria ao serviço, ou seja, colocar realmente em prática aquilo que está aprendendo ali durante a teoria dos dois anos. Mas também é importante que a gente, enquanto profissional de Educação Física na saúde pública, a gente esteja próximo das políticas públicas. Então, destaquei aqui algumas políticas que realmente nos franqueia essa entrada, nos favorece essa entrada, como a Política Nacional de Promoção à Saúde, uma política lá de 2006, onde, dentre todas as esferas de atuação dessa política, tem lá as práticas de atividade física. Então, mesmo trabalhando de forma coletiva, dependendo da visão do gestor de saúde para aquele município, as políticas, elas vêm para somar. E essa Política Nacional de Promoção da Saúde, através de um trabalho multiprofissional, que a gente trabalha, a gente enfatiza bastante esse trabalho multiprofissional, as práticas de atividade física é um belo exemplo da possibilidade de atuação do profissional de Educação Física mediante essa política. Uma outra política que eu carrego no colo, e eu acredito, mas sabendo das dificuldades estabelecidas e o quanto ela tem ultrapassado barreiras um dia atrás do outro, é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, as PICS. Não necessariamente você precisa ser um profissional de Educação Física para estar executando uma das 29 práticas integrativas, mas algumas práticas integrativas, elas são bastante atraentes e estão em áreas afins da nossa formação universitária. Por exemplo, a dança circular. Eu realizo dança circular nos meus grupos, os meus grupos de práticas corporais dentro da unidade. Então, aproximar a dança com aquela formação nossa, que nós tivemos lá na faculdade, com essa proposta terapêutica vinda através das práticas integrativas. Aí nós temos o Lian Kun, eu também executo o Chantala, faço a auriculoterapia e estou agora terminando um curso de fitoterapia. Então, para mim, as políticas nacionais de práticas integrativas realmente vieram para somar. E, além de profissional de Educação Física, eu sou profissional de saúde do Sistema Único de Saúde. Então, algumas áreas diferentes da Educação Física, a gente vai navegando até mesmo para complementar a nossa área de atuação, que não é pouca, mas são formas da gente tornar a Educação Física ainda mais atraente para a nossa população. Nós temos um programa interministerial, que é o Programa Saúde na Escola, essa cooperação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, 12 pontos elencados dentro desse PSE, onde, entre um deles, a promoção de práticas corporais e atividade física e do lazer nas escolas, é um ponto importante para que realmente a gente possa fazer com que as crianças, lá da Educação Básica, adotem hábitos saudáveis de estilos de vida e que ela possa ser um adulto com uma boa saúde e ter hábitos de vida adiaterno. Um outro programa, pessoal, melhor, um outro plano, que é bastante atraente para a nossa área de atuação, seria o plano de enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis. Então, nós temos aqui uma proposta, até 2022, fazer com que a população tenha uma adesão maior às práticas de atividade física no lazer, chegando a 22%, ok, até 22% da população. Então, é um plano de enfrentamento aí à média e a longo prazo, mas que realmente é uma grande possibilidade. E nós temos as práticas corporais, pessoal, de atividade física através dos grupos especiais, onde a gente, diaturnamente, está lidando ali com obesos, idosos, gestantes, crianças e diabetes, né? Além de outras doenças, outras patologias também, como Alzheimer, demência, onde a gente faz todo esse contato, essa articulação com a rede e propõe meios alternativos ou medidas terapêuticas que melhorem o quadro sintomatológico do paciente. Fico muito feliz em poder ter realizado essa fala em meio a toda essa nossa admiração sobre a atuação do profissional de educação física no SUS, independente se é na atenção primária, na atenção secundária ou terciária. Eu sou o SUS, eu vejo o SUS de uma outra forma. É lógico que muitas das coisas que a gente vê na TV em partes é verdade, mas só quem está ali no chão realmente consegue perceber a magnitude que é o nosso Sistema Único de Saúde. No mais, eu quero agradecer a oportunidade do QF2 ter disponibilizado esse espaço para que a gente possa estar valorizando cada vez mais e formalizando a atuação do profissional de educação física dentro do Sistema Único de Saúde. Me coloco à disposição para dúvidas, para questionamentos e muito obrigado a todos. Nós que agradecemos o Fábio e realmente o SUS mostrou a sua importância nessa época de pandemia. Graças ao SUS, esse sistema unificado de saúde que é exemplo no mundo inteiro. Vamos passar agora a uma voz feminina. Eu falava de que na parte de que é doutora em Ciências de Cardiovasculares pela Universidade de Medicina da URGS, então estou convidando agora a Angela Hartmann. Ela é licenciada em Educação Física, é mestre em Fisiopatologia pela Faculdade de Medicina da USP, atualmente trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional, atuando na internação pediátrica e residência multiprofissional. Dez minutos para ti, Angela, no hospital onde o profissional de educação física pode atuar. Consigo. Me ouvindo? Agora sim. Contigo. Agora sim. Beleza. Então, não desconta esse tempo. Olha só. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer, é uma honra para mim, participar desse momento. e confesso que é um sonho realizado, essa resolução, para a gente que trabalha no hospital, é algo grandioso. Então, eu vou tentar ser o mais sucinta possível, e contar um pouquinho da minha prática. Então, eu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, num serviço que se chama Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional. Esse serviço, por incrível que pareça, já existe há 40 anos. Esse ano vai fazer 41 anos. Então, ele foi inaugurado em 1979, e ele foi pensado, foi idealizado, por uma professora de educação física, que se chama Tereza Galvão. Essa era uma professora de educação física da faculdade da URGS. Bom, quando ele foi inaugurado, ele foi inaugurado junto à unidade pediátrica como Serviço de Recreação Terapêutica. Ao longo dos anos, mudou o nome. Primeiro, foi algo extremamente inovador na época. Foi um serviço pioneiro, no Brasil, o primeiro no Brasil. Se a gente for pensar, nesses 41 anos, somente em 2005, a gente teve uma lei, que é chamada Lei da Brinquedoteca, que, então, coloca como obrigatório brinquedotecas em locais que tenham internação pediátrica. Então, foi lá em 1979, ela já pensou em algo que agora, em 2005, há pouco tempo, virou lei. Bom, por que a gente teve essa mudança de nome? Foi de Recreação Terapêutica para Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional. porque a gente ampliou as nossas atividades, então, as pessoas, os profissionais ampliaram as suas atividades, não utilizam só a recreação, não realizam só a recreação terapêutica, mas também realizam outras atividades dentro do hospital e, consequentemente, a gente ampliou também os locais onde a gente trabalha. Então, antes era lá na unidade pediátrica, hoje nós estamos espalhados em 14 locais do hospital. E desses 14 locais, na realidade, a gente poderia se espalhar ou se espraiar, como a gente diz aqui no Sul, mais ainda, só que nos faltam pernas. Então, nós temos 13 profissionais de educação física, 4 terapeutas ocupacionais e espalhados em 14 locais. Quando é necessário, a gente tem demanda para se espalhar, então, quando é necessário, a gente é chamado, são realizadas solicitações de consultorias para avaliar paciente. Por exemplo, essa semana, a gente teve uma solicitação de atendimento na UTI da cardiologia. nós não estamos, nós não temos nenhum profissional inserido na UTI da cardiologia. Mas, foi solicitado, a gente foi lá, avaliou o paciente e está atendendo. Então, a demanda existe. Certo? Quais são esses locais? A gente está na internação psiquiátrica de adulto, de adolescente, na hemodiálise, no transplante de medula óssea, no ambulatório de cirurgia bariátrica, no ambulatório de fibrosis cística, meu Deus! E assim, e assim vai. Certo? Vários locais diferentes. E quais as atividades que a gente realiza? A gente tem como base a recreação, o brincar, o lúdico, porque dentro do hospital isso é extremamente importante, seja para a criança ou seja para o adulto. O hospital é um local extremamente rígido, extremamente duro. A gente tem horário para o lanche, horário para o almoço, horário para tomar medicação, para tomar banho, para passar ao médico, para fazer um exame, para fazer um procedimento. Então, esse momento onde o paciente pode realizar coisas simples, entre aspas, como poder desenhar, pintar, aquilo ali tira ele um pouquinho daquela atenção e melhora a qualidade da internação dele. Certo? Mas além da recriação, a gente também realiza estímulo motor com bebês, principalmente. A gente tem muitos bebês que nascem no hospital e ficam ali internados durante um ano. Então, durante esse tempo não existe muito estímulo, então muitos deles não conseguem nem se conseguir ficar sentado. Então, a gente tem que realizar um trabalho de estímulo motor. E além disso, o exercício físico em si. A gente também participa do tratamento de várias pacientes com o exercício físico. Certo? O que que foi necessário pra gente chegar até esse ponto? Ou seja, sair lá da unidade pediátrica fazendo recriação e chegar onde nós estamos hoje, que é participar de rounds médicos, discutir com médicos sobre qual o melhor tratamento, o que que a gente pode ou não pode fazer, discutir com equipes multidisciplinares, conseguir entrar num ambulatório de cirurgia bariátrica ou de fibrose cística e fazer consultas com os pacientes. O que que aconteceu, o que que foi necessário pra gente estar nesse ponto, nesse estágio, muito estudo, muito comprometimento e muita seriedade. Muito. Então, não é possível que a gente esteja dentro de um hospital, esteja dentro de uma reunião de uma equipe multiprofissional com médicos, com enfermeiras, psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas, sem existir isso. sem existir esse respeito entre os profissionais, essa seriedade, esse comprometimento. Isso é diário, né, diariamente a gente necessita disso, desse comprometimento de pensar que o que a gente aprendeu na faculdade foi o básico e a gente tem que buscar mais e mais. então, o meu recado é que bom a gente conseguiu essa resolução, é algo maravilhoso, como eu disse, é um sonho, é algo que eu sempre lutei e sempre quis que isso acontecesse, mas para a gente chegar aqui, muita gente se esforçou e a gente tem que continuar esse trabalho com muito esforço. A resolução é só um pedacinho do que a gente precisa para evoluir nessa área da profissão que é algo lindíssimo, que eu sou apaixonada. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Obrigado, Ângela. Estamos lembrando de que está sendo apresentado ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook e vai ficar inclusive armazenado bem simples no CREF 2RS YouTube e Facebook. Nós estamos com o primeiro fórum de contextualização da resolução 391 do CONFEF em que nos abre oportunidade legal para que possamos atuar no contexto hospitalar, coisa, como têm dito nossos palestrantes, que já vem a tempo e agora de forma legal. E para dar continuidade, Carmen, alguma observação? Sim, o público que está assistindo pode interagir fazendo perguntas. Não me ouviram, meu microfone está desligado, fala tudo. É, a Carmen está lembrando que pelo chat vocês podem interagir fazendo as perguntas para que depois da exposição dos cinco nós teremos momento de perguntas e também de elucidação ainda daquilo que foi comentado pelos palestrantes. Obrigado, Carmen. Vamos agora ao idealizador deste evento, nosso gauchão, Alexandre Lazzarotto, ele é profissional de educação física, doutor em ciências do movimento humano pela URGS, integrou o GT de exercício físico do Ministério da Saúde, sendo um dos autores do livro Recomendações para a prática da Atividade Física para Pessoas Vivendo HIV e AIDS. Atua nas atividades da promoção da saúde na Reserva Nacional de Niassa em Moçambique, no país africano. O Lazzarotto também é professor e orientador em mestrado na área da saúde pública. Então, doutor Lazzarotto, faz agora uma complementação dessa resolução como já expôs aqui para nós o Pitanga. Doutor. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste evento e saudar e parabenizar os colegas que me antecederam pelas suas consistentes e sensíveis falas. Bom, eu vou explorar a resolução a partir de uma matriz de conhecimento e eu gostaria de iniciar com um pequeno histórico sobre contexto hospitalar. Se nós analisarmos retrospectivamente, quando falávamos de uma equipe que atuava no contexto hospitalar, basicamente estávamos nos referindo a médicos e enfermeiros. Essa era a equipe. Hoje, contemporaneamente, nós podemos falar que todas as áreas da saúde estão contempladas dentro de hospital. Maior ou menor grau, mas estão contempladas. E o que significa isso a partir da resolução 391? É que nós estamos falando em formar um profissional com perfil diferente. Não estou dizendo que ele é melhor ou pior do que outros colegas que atuam em outros contextos de educação física, mas estou falando que necessitaremos formar um profissional com competências técnicas e humanistas que até então com o professor Pitanga expôs muito bem, como nós não estávamos legitimados, ficava ao critério do curso de educação física investir ou não. Um exemplo clássico de disciplina de primeiros socorros. Alguns cursos diziam nós não precisamos fazer, vamos realizar um curso de final de semana, vamos realizar, desculpe a expressão, um cursinho. E a gente sabe que para trabalhar no contexto hospitalar, nós não necessitamos de um cursinho, nós necessitamos de um curso. Então, a resolução vai alterar a matriz, a grade curricular dos cursos de educação física. Ela abrirá possibilidade de cursos de especialização nesse contexto hospitalar, público ou privado. E também salientar os mestrados acadêmicos e principalmente os profissionais que terão uma grande oportunidade de formar profissionais com perfis diferenciados. Quando eu falo em competência técnica e competência humanista, eu gostaria de dizer que elas se entrelaçam, não quero dizer que elas não devam ser trabalhadas em outras áreas de atuação que a educação física já faz muito bem. Porém, eu estou dizendo que é imprescindível a gente ter um olhar mais focado no profissional que nós pretendemos formar para atuar nesse contexto. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com paciente, a definição etimológica de paciente seria alguém que é cuidado por algum profissional da saúde. Porque nós estamos trabalhando com pessoas fragilizadas pela doença. Nós estamos trabalhando com familiares fragilizados, porque tem alguém internado. Nós estamos trabalhando também com uma comunidade que espera de nós que estamos adentrando legitimamente o contexto hospitalar uma atuação consistente. E eu sempre acreditei, acredito e acreditarei que o profissional da educação física é intelectual do movimento humano. Porém, não adianta a gente ficar falando para nós mesmos se nós não nos colocarmos à prova com relação a outros profissionais. Isso significa que a base de conhecimento que nós temos hoje, de forma geral, ela não contempla o que nós necessitamos para atuar nesse contexto. E não há nenhum problema em dizer isso. Estou relatando literalmente a minha concepção. Porque nenhuma área nasceu pronta. Nós estamos num processo de amplo e consistente de desenvolvimento. Nós teremos uma chance de mais uma vez mostrar que nós somos competentes para atuar num contexto como é o contexto hospitalar. Porém, nós precisamos desenvolver algumas competências, reinterno. Então, competência humanista, sendo bem direto. Estamos falando aí de bioética. Estamos falando de uma corrente chamada principalismo. Não maleficência, maleficência, autonomia, justiça. Até onde vai a autonomia do paciente, porque nós estamos falando agora de paciente, não estamos falando só de aluno. Podemos falar usuário, paciente, cliente. Mas até onde vai a autonomia do paciente e até onde vai a beneficência do profissional. Estamos falando também de confidencialidade. Olha como é complicado. A gente dá com confidencialidade. O que eu posso e que eu não posso falar sobre determinado paciente? Exemplo, um paciente HIV AIDS. Quando eu posso falar sobre determinadas situações que envolvem um paciente? um exemplo clássico, algumas famílias não sabem a condição sorológica do paciente, porque ele deixa escrito lá no pontuário que ele gostaria que a família não soubesse a sua condição sorológica. Nós vamos ter que formar os profissionais. Uma outra área dentro dessa competência humanista seria a saúde pública. como é que funciona um sistema único de saúde? 80, 80, 90, 81, 42, 90. Como se estabelece isso? Saúde comunitária, antropologia da saúde, sociologia da saúde. Então, nós temos uma matriz de conhecimentos que integram a competência humanista que são extremamente importantes serem desenvolvidas nos cursos de educação física. Quando a gente fala de competência técnica, a gente está falando de fisiopatologia. E aqui, colegas, eu gostaria de deixar bem claro que a gente comete, na minha humilde opinião, um erro, que nós estamos falando de exercício sem conhecer a doença de base. se eu estou trabalhando com pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica, eu tenho que saber a fisiopatologia, o tratamento, a epidemiologia e a interação entre fármaco e exercício. A gente tem uma interação entre fármaco e exercício. Ou seja, não adianta a gente trabalhar com exercício sem conhecer o portador dessa doença. Então, nós devemos fazer o caminho inverso. Nós devemos estudar a doença para depois sim desenvolver o exercício mais adequado a ela. O exemplo clássico é que nós temos interação entre fármaco e exercício, quando a gente fala de pacientes HIV AIDS. E essa interação deve ser respeitada na hora da prescrição e da avaliação. Então, a fisiopatologia vai proporcionar o conhecimento do desenvolvimento da doença. Por exemplo, do desenvolvimento das doenças crônicas que é extremamente importante para a gente atuar com o exercício. Um outro aspecto importante é farmacologia, que é uma complementação, não que seja menos importante, por favor, mas que é uma área que complementa muito a fisiopatologia. O paciente que utiliza uma medicação anti-HIV, qual é a relação que tem com o exercício? O paciente que utiliza uma medicação, um beta-block qual é a relação que tem com o exercício? Por que a gente tem pressão arterial mascarada? O que acontece? Qual é o mecanismo fisiológico? Então, quando a gente fala disso na farmacologia, a gente está falando de dois processos muito interessantes, que é farmacodinâmica e farmacocinética, que envolvem a medicação. Nós devemos estudar de forma aprofundada, consistente, para poder entender o papel do exercício, a atuação do exercício nesse contexto. Epidemiologia é outro conhecimento extremamente relevante para a gente entender, porque vai nos proporcionar o conhecimento da doença, a sua estratificação na população brasileira, vai nos proporcionar entender taxas de mortalidade, taxas de natalidade, vai nos proporcionar entender estudos clínicos que é tão importante. Outro conhecimento, saúde baseada em evidências, isso não significa negar a parte prática, mas o que nós temos evidência quando falamos na área da saúde? Quando nós trabalhamos no contexto hospitalar, nós trabalhamos de forma multidisciplinar, não podemos esquecer que nós realizamos um balizamento do conhecimento contra o profissional. Então, eu não sou o Lazarotto, eu sou profissional de educação física e eu serei balizado pelo meu conhecimento. nós trabalhamos em rede. O Haldi, a Angela falou muito bem, envolve profissionais que têm relação com aquela doença e esses profissionais discutem. E daí não é a opinião do Lazarotto, é o que o Lazarotto tem de evidência científica associada à sua prática profissional. Eu percebo que todas essas características nos proporcionam uma grande oportunidade de melhorar a qualificação profissional na nossa área. Porque entendo que o que nós estamos trabalhando agora no contexto hospitalar também pode se estender às outras áreas de atuação do profissional de educação física. Eu acredito que nós temos condições de sensibilizar sensibilizar os colegas que trabalham na gestão dos cursos de educação física para que se faça uma leitura do que é necessário alterar nas matrizes curriculares, nas grades curriculares. E que muitas vezes a gente não tem aquela maneira de banalizar. Vamos fazer um cursinho, vamos fazer um seminário, será que nós não podemos colocar duas ou três disciplinas dentro de uma só? Porque ninguém é obrigado a sofrer pela ignorância de um profissional. Repito, ninguém é obrigado a sofrer pela ignorância de um profissional. E quando a gente fala no contexto hospitalar, a gente fala da vida do outro numa situação de extrema fragilidade. Quando alguém chega numa academia para treinar, a expectativa é uma. Quando alguém chega no hospital, a expectativa é outra. Ele não gostaria de estar ali. Ele não gostaria. Ele não gostaria de estar ou ter um familiar. Então, essa relação de empatia é extremamente importante e muitas vezes não se resume a uma questão de eu sou uma boa pessoa, eu fui bem criado. Se resume ao conhecimento na área da bioética. Na maior eficiência. Autonomia. Beneficência. Justiça. Então, finalizando, eu acredito que nós temos todas as condições de trabalhar no contexto hospitalar. Se nos dermos conta das nossas fragilidades barra potencialidades. Nós não temos que ter medo de errar porque estamos legitimando aquilo que já fazíamos podemos dizer lateralmente. Eu me lembro que em 2008 eu levei os alunos da disciplina de educação física e saúde pública para estagiar num hospital e aí fui chamado para responder a seguinte questão. O que tem a ver educação física com o hospital? Isso em 2008. Eu tive que explicar que educação física é uma área da saúde que nós podemos ter futuros colegas trabalhando naquele hospital. Eu tenho certeza que a partir de agora vai ficar muito mais fácil da gente justificar legalmente a nossa ação dentro dos contextos hospitalares tanto público como privado. E principalmente como eu acho o professor Pitanga falou muito bem nós podemos ter profissionais que terão consultório nós poderemos ter profissionais que estarão atendendo por planos de saúde. nós teremos um universo de atuação que é inimaginável. Esse fórum ele é um divisor de águas na minha humilde opinião. Que eu saiba né professor e fomos os primeiros a tocar nesse tipo de tema em qualificado grupo de profissionais. Agora à medida que nós estamos fazendo a nossa parte nós esperamos também que exista a sensibilidade de outros colegas para fomentar cursos de especialização. O professor disso que eu vou falar da experiência que eu já acompanho várias vezes o trabalho da residência do hospital de clínicas que é a Anja Preceptora. A gente tem literalmente uma incursão de 12 horas diárias que é maravilhoso para esse profissional que está se formando. Nós temos os mestrados profissionais nós temos os mestrados acadêmicos em síntese vamos explorar todos os aspectos positivos que temos nessa resolução vamos realizar mais fóruns vamos discutir isso só não adianta nós sermos legitimados se não concretizarmos a nossa ação. Um grande abraço a todos e eu me coloco à disposição. Cuidei o tempo passei muito ou não? O professor Tubino que dizia tu é o criador do evento o professor Tubino dizia que tem Abas fala o que ia tá bom obrigado 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 grande doutor Lazzarotto Carmi deixa eu aproveitar e passar alguma coisa para vocês tem o público do Facebook aqui e do da outra rede aqui parabenizando a gente parabenizando a todos vocês por exemplo tem o pessoal inclusive do Japão aqui assistindo mandaram um abraço para ti e nós temos presença de conselheiro federal o Marino Tessali presença do nosso presidente Edgar do Conselho Federal de Educação Física além de da professora Miriam Brauch da Comissão Escolar e também da Comissão de Saúde e vários outros do Vinícius Leal várias outras pessoas aqui estão nos prestigiando então e parabenizando pelo evento gente do Japão o Gustavo Bajotto nosso vizinho lá de Santa Maria de Nova Palma e deve ter entrado Mataruna também diz que entrava de Dubai por isso que a gente fez aquela exposição ao mundo pela internet que permite e lá lá já é de manhã cedo fechando o nosso webinar convidamos agora a Isabel Cristina Rossato ela é graduada em Educação Física pela URGS é especialista em Psicomotricidade pela PUC-RS em transtornos do desenvolvimento na infância e na adolescência ela atua no Serviço de Educação Física e Terapia Ocupacional do Hospital de Clínica de Porto Alegre na Unidade de Oncologia Pediátrica a Isabel fala sobre o papel de brincar nos cuidados paliativos com pacientes oncológicos então consigo agora Isabel Cristina Boa noite em primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite me sinto lisonjeada de poder estar participando desse momento essa resolução vem dar visibilidade a nós que trabalhamos em hospital eu sou colega da Ângela e como ela disse o serviço acontece desde 79 então acho que a resolução vem dar uma visibilidade para a nossa atuação e até como classe também porque às vezes os profissionais de educação física também não entendem muito o nosso fazer dentro do hospital então acho essencial esse tipo de discussão e estou muito feliz de fazer parte como eu e a Ângela fizemos parte do mesmo serviço e ela já apresentou muito bem o nosso serviço eu vou um pouco em direção ao que o Lazzarotto vinha trazendo na questão de conhecimentos de que a gente precisa para dar conta do trabalho no hospital eu acho que o Lazzarotto trouxe questões bem pertinentes quanto a currículo pensar no currículo e o que eu posso dizer para vocês da minha prática eu trabalho 18 anos na Oncologia Pediátrica é que ao longo do tempo eu fui me dando conta que eu tinha que buscar outros conhecimentos para dar conta para trabalhar nessa unidade que enfim eu trabalho basicamente com a ferramenta do brincar e com a preocupação de dar continuidade ao crescimento e o desenvolvimento desses pacientes que estão em tratamento que é um tratamento longo que ficam muito tempo internados então a gente precisa ter esse olhar sobre o desenvolvimento dessa criança mas ao longo do tempo eu fui me dando conta que eu precisava entender outras coisas porque eu trabalho numa brinquedoteca é um espaço de livre expressão e ao longo do tempo eu fui descobrindo que os pacientes conversam das suas angústias com as pessoas que eles criam maior vínculo e por muitas vezes nós que trabalhamos com o brincar somos as pessoas que criam maior vínculo com os pacientes e com as famílias né então quando eu me deparei com um adolescente de 17 anos sentando na mesa numa tarde ensolarada e que ele senta na minha mesa e diz tu sabe que não tem mais nada que ser feito por mim e começa a me fazer questionamento sobre o que ele deveria fazer dali pra frente né então tipo nós profissionais de educação física não estamos preparados para lidar com esse tipo de situação então se se vão olhar o meu currículo ele não parece um currículo de uma professora de educação física porque eu fui buscar muitas coisas em outras áreas né eu participo de muitos cursos onde 90% das pessoas que são que estão fazendo o curso são psicólogas né e a professora de educação física tá lá fazendo né eu tenho feito o curso sobre luto parental tenho feito o curso sobre luto infantil e desde o início assim eu precisei entender o que que é pra uma criança ter câncer o que que é pra um adolescente ter câncer porque eu trabalho com pacientes até 18 anos o que que é pra uma família ter um filho com um diagnóstico de câncer o que que representa pra uma família receber um diagnóstico que o filho vai entrar em cuidados paliativos e que não vai ter cura né e essas coisas vão aparecendo pra gente e a gente tem que de alguma forma conseguir dar conta eu tinha muita preocupação do que que eu poderia fazer por essas famílias né então eu fui estudar muito pra conseguir aprender a ter uma escuta sobre o que que esses pais têm a dizer sobre o que que esses adolescentes têm a dizer e sobre o que que as crianças nos mostram através do brincar né e isso é uma busca que eu faço até hoje e são ferramentas que tem me ajudado muito a conseguir dar consistência no meu trabalho então eu entro pra trabalhar com o brincar só que o brincar o brincar da criança diz muito pra gente né através do brincar a gente consegue ter muita percepção do que que tá se passando com aquela criança e através do brincar a criança nos traz muitas coisas e que a gente tem que ter um olhar e uma escuta sobre isso pra às vezes direcionar pra algum lugar ou pra algum outro profissional ou e pra gente ter ideia de como de como essa criança e esse adolescente tá enfrentando essa doença né então acho que todas muitas coisas pode ser adicionado no no currículo da educação física e algumas coisas certamente as pessoas vão ter que tá buscando por fora né e eu acho que é um estudo permanente porque quanto mais ferramentas a gente tem melhor a gente consegue lidar com esse tipo de situação e mais a gente consegue ajudar esses pacientes outra questão que eu acho bem importante também de trazer é a questão da gente conseguir trabalhar nesse lugar sem adoecer também né então tem as questões de transferência e contra transferência que a gente faz com esses pacientes e com essas famílias e que a gente precisa aprender também a lidar com isso né eu trabalho numa unidade de oncologia pediátrica 71% dos casos são curáveis mas 29% infelizmente não conseguem se curar né e é uma unidade que enfim a gente entra e muita gente que vai lá e diz ah nem parece uma unidade de oncologia pediátrica né porque se imagina um lugar muito triste mas não é um lugar triste o tempo todo mas é um lugar que permeia o sofrimento né porque são pais que estão recebendo o diagnóstico são crianças que estão passando pelo tratamento são crianças que estão indo para cuidados paliativos e isso é uma coisa importante também de quando a gente vai trabalhar na área da saúde também poder de alguma forma a gente ter um acompanhamento psicológico ter um entendimento do que é transferência e contratransferência que vai acontecer com os pacientes mas a gente poder aprender a lidar com isso para que a gente não adoeça junto com as famílias né então essa é uma outra busca bem importante assim também de ser feita né então eu acho que tem um caminho de muito estudo para quem está querendo entrar nessa área assim né e uma coisa que a Angela falou ali da residência a gente é um hospital escola então a gente tem residência a gente tem estagiários curriculares a gente tem estagiários extracurriculares então de alguma forma a gente está formando ajudando na formação acadêmica desses estudantes já dando uma visão do que que eles do que é trabalhar na área da saúde né e tem questões que eu acho que poderiam nem só quem vai trabalhar na área da saúde mas por exemplo a questão do morrer isso poderia ser trabalhado eu imagino que cuidados paliativos deveria ser uma disciplina obrigatória em qualquer em qualquer curso que trabalhe com o ser humano porque mesmo o profissional que vai trabalhar na escola pode ter a morte de um coleguinha pode o aluno pode perder o irmão pode perder o avô pode perder os pais e o professor que está com esses alunos poder também acolher isso então eu acho que algumas coisas é importante que sejam introduzidas no currículo universitário e mesmo assim a gente sabe que por outras coisas vai ter que ser feita uma busca externa porque tem muita coisa de conhecimento que a gente precisa para dar conta de trabalhar num ambiente desses então acho que essa seria a minha minha dica assim né que quem for entrar para essa área tem muita tem muitas possibilidades é uma área encantadora de se trabalhar né e mas tem muitas coisas que que a gente da educação física não está preparado e que a gente vai ter que se instrumentalizar para conseguir trabalhar num espaço desses obrigado Isabel nós já tivemos a exposição dos nossos cinco convidados e agora nós vamos passar para as perguntas com a elucidação de alguns enfoques dos temas que aqui foram expostos e para isso nós convidamos a nossa conselheira Carmen Maçom para coordenar esse momento do primeiro fórum de contextualização da resolução 391 do CONFEP que nos garante oficialmente a atuação no contexto hospitalar como é o enfoque que já foi demonstrado aí pelos palestrantes Carla consigo bom boa noite pessoal quero primeiro falar para o pessoal presente no youtube que pode fazer as perguntas também nós vamos passar algumas coisas para vocês mas dentro daquilo que vocês abordaram acho que foi muito importante eu tenho o prazer de compactuar com vocês eu sou nova a tempo na área da saúde velha jamais então eu quero dizer para vocês por exemplo Angela que eu me formei em 79 e o meu primeiro concurso que eu fiz foi para o hospital de clínicas tinha uma vaga não passei ok eu era super nova mas quero dizer que eu acompanhei muito e eu tive a oportunidade fui estagiária no hospital psiquiátrico São Pedro a regressão psiquiátrica e a gente pôde ver que por exemplo hoje o reconhecimento da educação física na saúde mental é muito maior do que na hospitalar e a gente tem muito ainda que contribui com isso nós temos que mudar isso e as pessoas não conseguem nos ver às vezes quando fala em profissional de educação física dentro do hospital então vamos entrar em algumas perguntas aqui começando com o professor Pitanga Pitanga o que que tu acha que mudou primeiro com o código de ocupação brasileira com a 24140 isso aí eu não estou enxergando Oi Pitanga o que que tu acha tá me ouvindo agora tô é que no meu vídeo aqui tu não aparece vou ter que olhar pra um lado tô olhando pro lado mas tô olhando pro outro tá pessoal Carmen veja na verdade nós temos um código provisório né sim o código passou a ser definitivo na verdade o que muda é somente que ele era provisório e passou a ser definitivo o que agora nos deixa mais confortáveis dentro do processo né isso é muito importante na verdade pessoal a gente tem tido várias vitórias nos últimos tempos com relação a essa questão da nossa inserção dentro da área de saúde porque esse nosso código definitivo agora a classificação brasileira de ocupações ele nos classifica como processo de educação física na saúde né o que algo na minha opinião vou falar agora o Lázaroto na minha modesta opinião como extremamente importante extremamente significativo né e quero ressaltar também que houve um esforço muito grande né da comissão de saúde do CONFEF na figura do professor Marino professor Sebastião Gobi né para que esse fato efetivamente pudesse ocorrer né ou seja a transformação do código provisório em código definitivo prazer de integrar temporariamente essa comissão do CONFEF e eu sei a luta que foi para conseguir esses protocolos para conseguir escrever nós não conseguíamos nós profissionais saber exatamente o que cada um fazia no hospital porque as atuações são muito diferentes e muito complexas nós temos excelentes profissionais em todo o Brasil e conseguir agrupar isso tudo foi um trabalho com certeza e cada participou ativamente com o México desses momentos né às vezes estão muito óbvios mas assim que a gente aprendeu juntos bastante né isso é o mais importante o aprendizado que a gente teve bom Fábio me diz uma coisa o pessoal pergunta aqui dentro do plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis que tu falou que tem a pucarana o que que vocês implementaram assim que chame mais atenção tá me ouvindo esse plano tô ouvindo tô ouvindo tô ouvindo esse plano de enfrentamento ele é a nível nacional né então é as as nossas propostas de atuação na 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 cidade de Apucarana é foram propostas é multiprofissionais né então a gente tá trabalhando junto com o médico junto com o enfermeiro junto com o nutricionista é esse é essa mudança né essas alterações na rotina desses pacientes crônicos né e em especial hipertensos de diabéticos e uma outra coisa bastante importante dentro da atenção primária é a corresponsabilidade do cuidado então não basta só o paciente chegar lá e querer é a fórmula mágica sem que realmente ele faça por merecer né então a corresponsabilidade pelo cuidado tem sido é um ponto chave a ser trabalhado é principalmente pela psicóloga da unidade básica de saúde então é um trabalho bem amplo né tem a atuação aí de pelo menos cinco profissionais envolvidos diretamente para que realmente a cidade de Apucarana na questão epidemiológica da hipertensão e da diabetes possa estar diminuindo né controlando todo esse episódio aí é mudanças de hábitos a melhora do nível de atividade física a conscientização de uma alimentação saudável uma uma reeducação alimentar se assim posso dizer né e também a expectativa de que esses pacientes hipertensos diabéticos possa à medida do possível reduzir toda essa quantidade de medicação que ele vem consumindo aí desenfreado colocando só a responsabilidade na medicação né o seu cuidado aí da saúde então como foi frisado por alguns colegas o trabalho multiprofissional é um trabalho surpreendente né e partindo da equipe médica né já não tendo mais aquela aquela questão da centralidade né da doença em si mas fazer com que realmente essa linha de cuidado possa ser bastante efetiva e eficaz obrigada professora Angela aqui um um interessado perguntou se o espaço do hospital de clínicas aceita trabalho voluntário ou estágio para educação profissional de educação física essa é a primeira pergunta responde eu te cumprimento aqui e tá tá e tá responde isso depois eu te pergunto tá a gente sim a gente aceita estágios curriculares ou seja o pessoal que está realizando a faculdade algumas faculdades e tem no seu currículo a necessidade de realizar algum estágio em área de saúde e os que a gente chama de não curriculares né que são os que vem de diversas diversas faculdades realizar o seu estágio ali o estágio pode durar até dois anos eles podem ficar até dois anos dentro do hospital não mais que isso o estágio não curricular ele é remunerado e no momento a gente não está conseguindo pegar nenhum estagiário novo devido a pandemia né então a gente tem uma restrição de circulação de pessoal então a gente teve que retirar os estagiários eles tiveram que fazer atividades online então agora que está começando a retornar mas normalmente sim a gente tem estagiários curriculares não curriculares residentes temos vários alunos tá a pergunta que eu ia te fazer eu vou fazer depois para todos porque cabe para todo mundo né eu aproveito e faço uma pergunta conjunta mas geral vou passando uma para cada um e depois eu faço professor Lazzarotto no teu ver então teríamos que ter uma mudança completa no currículo na formação do bacharelado eu concordo né e aí eu perdi a tua opinião porque eu trabalhei a vida inteira na área da saúde e eu me lembro que eu comecei com um programa de caminhadas e corridas orientadas aí eu percebi que era necessário uma avaliação cardiológica aí eu vi que vinham os resultados eu não sabia o que significava aquela medicação e aí eu fui fazer uma parceria e fui estudar os farmacos e aí tu acaba tendo um conhecimento que não é normal na nossa área que é a necessidade que todos vocês têm em cada um da atuação de vocês então como seria uma maneira em teu ver de que esse conhecimento que cada um tem específico a gente tivesse pelo menos de maneira mínima necessária na formação do currículo do bacharelado bem o teu exemplo Carmen é o exemplo clássico de quem atua e sente a necessidade de se qualificar o que acontece muitas vezes tem uma discrepância dos colegas que trabalham na área e aqueles que ficam num nível extremamente teórico por isso que eu gosto tanto de um programa de residência ou de um mestrado profissional porque ele faz muito bem a associação de teoria e prática eu acredito que nós temos algumas disciplinas que elas são fundamentais fisiopatologia farmacologia epidemiologia são fundamentais primeiros socorros se aqueles cursos que ainda não tem fundamental bioética fundamental antropologia da saúde e saúde pública e saúde comunitária aí o que a gente escuta em alguns contextos quando discutimos isso ah mas teremos que fazer uma alteração na matriz curricular sim bom mas daí eu não posso ter a disciplina de número 4 por exemplo eu tenho disciplina básica eu tenho disciplina intermediária eu tenho disciplina avançada será que eu preciso de uma disciplina avançada eu estou tentando não citar nome de disciplinas mas entendeste né eu tenho disciplina 1, 2, 3 antigamente a educação quando eu fiz tinha voleibol 1, 2 e 3 hoje não existe mais voleibol 1, 2 e 3 handball 1, 2 e 3 existe um voleibol um handball então o que acontece se tenta muitas vezes acomodar as disciplinas a uma zona de conforto do curso isso não dá certo quando a gente começa e acho que a Isabel frisou muito bem quando a gente começa a trabalhar e se dá conta que a nossa formação básica não é não é a suficiente não há nenhum problema todos passaram por isso só que pensando de uma forma má como o curso de educação física o curso de educação física tem que fazer a pergunta quem ele pretende formar e está atualizado dos novos desafios que estão surgindo e essa resolução a 3.9.1 é um grande desafio uma grande oportunidade só que se os currículos não estiverem em consonância com ela nós teremos uma grande oportunidade e teremos o currículo ainda retrógrado em alguns contextos ou então nós fazemos aquele arrasoado quem sabe a gente então trabalha epidemiologia fisiopatologia e farmacologia numa disciplina de 30 horas vocês desculpem a franqueza mas isso é uma banalidade eu transformo algo extremamente técnico em algo banal então os cursos de educação física os cursos de especialização os mestrados acadêmicos e profissionais que souberem explorar a resolução eles terão uma gama de oportunidades incrível porque o mercado está aberto a novos profissionais o mercado está aberto a ter um profissional da saúde atendendo com consultório como o professor Pitanga falou o mercado está aberto a ter profissionais de educação física trabalhando no sistema único de saúde com o professor Fábio nós temos o município do Rio Grande do Sul que tem academias pelo sistema único de saúde e daí quando conversa com os alunos dizem professor quem mais atende aqui é doença crônica agora imagina se a gente tem curso de especialização se a gente tem um mestrado profissional mestrado acadêmico que dê conta disso só que teremos que sair todos de uma zona de conforto o que nós pensávamos de educação física em 1970 melhor que a gente pensou na década de 80 90 2000 2010 e agora isso é ótimo a gente não tem que ter medo de errar o que a gente não pode é ficar eternamente numa zona de conforto e tentar como o Mohan fala muito bem tentar reduzir o complexo a algo simples a gente não consegue fazer isso obrigado professor bom a pergunta que eu ia fazer para a Ângela não falta Isabela desculpe 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 Isabel me diz uma coisa como é que é como é que tu pensa que poderia ser essa capacitação da gente para cuidar dos paliativos será que tem alguma maneira de preparar a gente para trabalhar com a morte olha na verdade eu tenho feito muitos cursos sobre isso e eu acho que é é capaz sim e eu acho eu tenho visto porque eu trabalho com estagiários e os estagiários são na grande maioria jovens né e eu acho que quando a gente trabalha com cuidados paliativos a gente muda o conceito de vida porque a gente se dá quando a gente trabalha com cuidados paliativos a gente se dá é tão difícil trabalhar com cuidados paliativos porque a gente se dá conta da nossa finitude que é uma coisa que a gente não pensa né então o que eu tenho trabalhado com os meus estagiários é isso de se dar conta que a gente é finito e o que que a gente vai porque a gente começa a ter uma outra perspectiva de vida né a gente eu digo que estudar sobre morte é pensar sobre vida porque a gente pode ter tempo de pensar no legado que a gente tem quer deixar o que que a gente qual é o nosso papel nesse mundo e eu tenho visto dos estagiários eu tinha um estagiário de 20 anos que começou a refletir sobre sobre essas questões e daí eu fiquei pensando eu comecei a refletir com essas questões talvez com 30 ele já me ganhou em 10 anos né então eu acho que é bem possível eu acho que é bem possível e eu e isso seria importante para todos nós né a gente se dar conta da nossa finitude e não deixar para pensar nisso só quando quando porque a gente tem uma falsa ideia de que todos nós vamos morrer velhos né que a gente vai envelhecer e vai e não às vezes quando se trabalha numa unidade que nem a Oncologia Pediátrica a gente se dá realmente conta que a vida é um piscar de olhos né é a única coisa que é certa e a gente nunca cuida disso né a gente nunca para para pensar nisso né então eu acho que é bem eu acho que é bem possível e eu diria que é fundamental a gente começar a falar em cuidar dos paliativos porque que nem eu disse não é só na não é só no hospital que a gente vai se deparar com essas questões né em qualquer lugar que a gente trabalhe com gente a gente vai vai lidar com situações de perdas então eu acho fundamental e quase muitos cursos da área da saúde não falam em cuidados paliativos né e eu acho que está mais do que na hora de isso começar a entrar em grade curricular sim uma pergunta que ainda vai para ti depois vai passar para todos como é que é a relação quando tu está fazendo um curso que é em outra área eu já senti isso bastante na pele assim tu vai para outra área eu participei de uma discussão na escola de saúde e me perguntaram o que que tu está fazendo aqui se tu é da educação física né então a gente passa muito por isso eu quero saber exatamente tu que falou que faz muitos cursos né fora da área como é que é a relação com os outros profissionais assim com os outros estudantes depois eu vou perguntar a pergunta que vai passar para vocês em seguida é a relação profissional mas responde aí para nós na verdade é um eterno se explicar né eu fiz um curso num centro aqui de Porto Alegre que é um centro enfim que tem atendimento psicológico e enfim a turma era toda de psicólogas e eu da educação física e era um curso sobre luto do indivíduo e da família e eu vou contar um exemplo na aula e eu chego e diz assim eu venho fazer o curso porque acontece de uma mãe entrar chorando na sala e vir em minha direção né e eu preciso ter ferramenta para dar conta disso e daí tinha uma estudante no curso que estava atrás de mim eu juro que eu nem virei para olhar quando ela começou a falar porque ela chegou e disse assim a mãe não tem que chorar contigo a mãe tem que chorar com a psicóloga e daí eu virei para ela e digo assim tá bem então a mãe entra na minha sala chorando vem chorar comigo e eu vou dizer para a mãe engole o choro que não é comigo que tu tem que chorar é com a psicóloga né então por vezes é muito difícil assim porque a gente tem que ficar num eterno e explicar assim né e por outro lado por vezes causa as pessoas acolhem muito bem no sentido do tipo que bom que tu é da educação física que tu trabalha na área da saúde e tu tá vindo buscar esse tipo de conhecimento né então tem os dois lados assim agora para todo mundo aqui que foi uma uma pergunta a geralzona a geralzona que o pessoal colocou aqui né parabenizou todo mundo e perguntou como é a relação com a equipe multidisciplinar dentro do hospital ou quem não tá trabalhando dentro do hospital né vou começar de novo pela mesma hora e pelo Pitanga como é que é essa relação até em encontros e tal com outros profissionais é carne veja eu posso relatar assim com bastante tranquilidade a nossa relação com a cardiologia por exemplo né o que acontece e aí eu quero chamar a atenção dos colegas que estão nos assistindo da importância do que nós estamos fazendo aqui na Bahia né ou seja se me parece que somente dois estados no Brasil acho que Bahia e São Paulo tem um departamento de educação física dentro da sociedade brasileira de cardiologia né então eu vejo isso assim como extremamente importante para a nossa área a nossa inserção dentro desses contextos porque isso faz com que a gente consiga ter um diálogo bem mais consistente com a área na qual a gente se insere e aí configura essa questão dessa intervenção multiprofissional nós temos aprendido muito com a cardiologia e temos ensinado também né aqui no que é específico da nossa área agora mesmo e para finalizar a nossa fala eu quero convidá-los para agora do dia 10 a 12 de dezembro a Carmen inclusive vai estar participando de uma mesa redonda conosco uma mesa redonda que vai versar sobre qual é a visão das comissões de saúde dos conselhos regionais de educação física sobre a questão da saúde cardiovascular ainda mais no cenário da pandemia da carne olha o desafio então a gente está realizando o décimo quarto vejam décimo quarto simpósio de educação física dentro do trigésimo segundo congresso de cardiologia do estado da Bahia então eu acho isso também assim considera um avanço bem significativo convido vocês a caso tenham disponibilidade de participar o evento vai ser todo online de 10 a 12 agora de outubro e a gente tem caso vocês tenham mais detalhes é o DEFIC underline Bahia o DEFIC é o departamento de educação física da sociedade brasileira de cardiologia então estão todos convidados para esse evento grande abraço Pitanga eu quero te dizer que aqui no Rio Grande do Sul eu não sei te dizer exatamente como está agora mas existe o departamento também dentro do congresso de cardiologia eu sei até porque eu participei algumas vezes como palestrante como tal e tem dentro do congresso gaúcho de cardiologia tem o simpósio de educação física o simpósio de nutrição eu acho que o simpósio fisioterapia de qual me ajudem de fisioterapia de fisioterapia de enfermagem nutrição e eu acho que de psicologia também psicologia então eu sei que tem já alguns anos mas eu não sei te responder exatamente qual porque eu já fui associada à sociedade com a geologia mas agora eu estou mais devagar isso é muito bom a gente está no trabalho hoje para convidar os colegas dos diferentes estados do Brasil que criam os seus departamentos de educação física dentro dos regionais da sociedade brasileira de cardiologia eu vou tentar fazer o contato vou tentar fazer esse contato para passar para ti uma época eu sei que o Álvaro da URGS coordenava esse simpósio não sei quem é que está agora sabe o Taroto Carmen o simpósio de educação física começou comigo com o Álvaro e com mais dois colegas em 2004 e eu e tu também e a Ângela desculpe e a Ângela vocês chegaram a criar o departamento de educação física dentro da sociedade nós não chegamos a criar o departamento nós participamos de dois eventos me ajuda aí Ângela a gente participou do DERC e a gente participou do congresso de cardiologia um foi em julho e o outro foi em outubro foi a primeira participação da educação física um congresso de cardiologia e se acreditava que nós teríamos poucos participantes e para nossa surpresa nós tivemos salas lotadas isso foi em 2004 começou com o Álvaro que me convidou participou a Ângela participou o João Bonato basicamente nós éramos quatro colegas a coordenar o evento trabalhamos bastante mas marcamos lá a bandeira de educação física e dois eventos a cardiologia no mesmo ano e superamos as expectativas que no início não eram muito podemos dizer profícuas porque acreditavam que não iam ter colaboradores assistindo ao evento e nós tivemos salas lotadas nós nos colocamos à disposição de vocês com relação a questão da criação do departamento a gente acha que é muito importante que o Brasil todo faça esse tipo de exercício que bom já estamos aqui dando fruto a essa nossa conversa que consigamos que consigamos fazer isso bom pessoal passando aqui já que o Itanga respondeu aqui para o Fábio vou seguir a mesma ordem de antes mas assim como é que é faltando a relação com os outros profissionais dentro do do trabalho intra-hospitalar vai lá Fábio na verdade eu não tenho essa experiência essa vivência no meio hospitalar mas os colegas os colegas que que tem essa vivência e que relatam para a gente eu consigo fazer um comparativo entre o trabalho multiprofissional da atenção primária com a atenção terciária e vejo que realmente os colegas do ambiente hospitalar eles são bem mais privilegiados do que propriamente a gente que é da atenção primária privilegiados no sentido de que eles estão estão ali com uma bagagem com um conhecimento diferenciado e que aquele conhecimento aquele olhar diferenciado faz toda a diferença no no trabalho do outro né é um pouco diferente do que eu passo aqui na atenção primária que às vezes o meu olhar o meu conhecimento profissional não às vezes não se ajusta com o conhecimento profissional de outro profissional por exemplo e às vezes acaba puxando para um para um lado e outro para o outro lado né e acaba esquecendo que tem um paciente um usuário do SUS no meio dessa esse cabo de guerra né então eu vejo e tenho uma pontinha de inveja dos colegas que trabalham no ambiente hospitalar porque eu vejo que realmente há uma engrenagem uma sincronia muito grande daqueles colegas naquele espaço lá diferente do meu Fábio como é que está a inatenção primária a respeitabilidade do profissional de educação física aceitação pelos outros profissionais olha senti teu suspiro senti teu suspiro é há seis anos atrás eu fui depositado no SUS né ó você vai atender sete UBS vai né sem lenço sem documento né e aí é exatamente aí chegando lá e aí enfermeira o que a gente faz ah eu não sei o que vocês fazem ah não sei conversa aí com o pessoal da equipe aí com os agentes comunitários e vê qual é a melhor saída aí conversando com colegas de outras regiões que já tinha um NASF é bem implantado e já colhendo frutos é que realmente eu pude é pegar algumas ideias e trazer para a prática mas é por incrível que pareça né a minha a minha evolução dentro do SUS eu devo muito aos médicos cubanos porque eles viam no profissional de educação física uma possibilidade de ser um elemento coadjuvante no tratamento do paciente ali então eu devo muito a essa leva cubana que veio lá atrás lá que conseguiu fazer com que os outros profissionais a enfermagem o técnico de enfermagem o próprio médico brasileiro pudesse visualizar a potência que é a educação física na saúde pública e aí depois disso a gente conseguiu trilhar bons caminhos fincar o pé mesmo e de lá vai ser difícil da gente sair mas há seis anos atrás pelo menos aqui na minha região foi bastante difícil e a gente foi desbravando né mas com a ajuda dos médicos cubanos aí com uma outra visão podemos consolidar a nossa prática dentro do SUS interessante né pessoal a gente está vendo aqui pela vivência de cada um que todos vocês são pessoas que se qualificaram e conseguiram abrir seu espaço por si e graças a isso abrindo espaço também para outros colegas nossos perfeito é isso Angela e aí no clínicas primeiro a Angela depois a Isabel estou seguindo a ordem anterior não vamos brigar vai Angela como é que é a relação com os outros profissionais olha o hospital de clínicas é um hospital escola né então eu diria que é um ele ele é muito mais fácil assim de lidar com a equipe multiprofissional eu acho que os os residentes e os estudantes de medicina tem muito estudante muito estadiário muito doutorando então eles vão ao longo da formação deles já tendo o contato com a equipe multiprofissional então eles vão se acostumando a verem dentro de um round médico não só médicos mas psicólogos nutricionistas fisioterapeutas terapeuta ocupacional e educador físico e assim por diante então se torna mais fácil isso profissionais de educação a gente tenta também então se torna mais fácil né porque quando eles o que o que que eu percebo assim o que a gente vê os médicos mais velhos esses eles têm um certo né um certo espaço assim entre nós e eles eles conversam eles discutem eles respeitam mas eles ainda têm um um certo porém agora os médicos mais novos então e que bom a gente está vendo que os médicos mais velhos estão se aposentando e está vindo uma nova leva de médicos esses esses estão sempre nos chamando solicitando consultoria pedindo atendimento então é uma outra relação e consequentemente os alunos deles né os que também participam dos rounds vão tendo essa mesma essa mesma atitude de abertura para para outros profissionais que sejam não médicos e agora me fugiu o que eu ia falar não era mentira ah lembrei o que a gente vê também é que outros locais outros médicos e outros profissionais que vem de outras instituições né vem fazer residência mas vem de outro estado ou vem de se formou em outra outra instituição que não ali a urgs que não está acostumado com essa com essa presença da equipe multiprofissional eles também em um primeiro momento eles ficam meio receosos e depois eles vão percebendo que aquilo ali faz parte né e acabam e a gente acaba trabalhando muito junto muito tanto os médicos e os profissionais de educação física mas as outras as outras profissões a gente tem claro uma relação bem próxima do pessoal da fisioterapia por ter que dividir né as atividades então assim por a gente não para que a gente não se intrometa um na atividade do outro por exemplo quando eu vou fazer estímulo motor num bebê eu preciso ter a parceria né então eu preciso que esse fisioterapeuta seja o meu parceiro e não seja o meu inimigo tipo ah não tu está se metendo aí é a minha área então a gente tem que ter esse cuidado também de não se intrometer e de ser parceiros no tratamento do paciente obrigada o que a gente percebe direto é que quem trabalha já com equipe multidisciplinar sabe exatamente o seu limite o que faz até a entrada do outro e acaba se trabalhando em conjunto a gente percebe muito essa rivalidade com quem nunca trabalhou com uma equipe quem trabalha individualmente ah tu está entrando na minha área mas quando tu está numa equipe por exemplo mesmo esportiva eu estou ali dando condicionamento físico lesionou toma fisioterapeuta que é teu né aí volta pra cá vai pro departamento médico então a gente tem essa noção mas Isabel dentro daquilo que tu falou e a gente percebe em todas as outras áreas que o profissional de educação física até por essa maneira mais descontraída mais afetiva na maneira que a gente tem de trabalhar com o corpo de abraçar e tal a gente acaba se aproximando sim dos pacientes dos familiares né e e muitas vezes a gente sabe de coisas que os outros não sabem então e isto facilita também no trabalho da equipe né no tratamento e tal como é que é essa relação com os médicos tu consegue às vezes passar informações nesse sentido como é que está a aceitação na verdade assim eu estou há 19 anos no hospital né no início e no início o meu crachá não era profissional de educação física porque o serviço era de recriação terapêutica então era recreacionista NS que era nível superior e que ninguém sabia o que era o raio do NS então nessa época nessa época assim a gente teve que desbravar muitas coisas assim eu me lembro de uma vez da minha estagiária está fazendo um trabalho super bonito de estimulação com uma criança na UTI pediátrica e a médica chefe da UTI chamou ela e disse meio que questionou o que ela estava fazendo assim né e disse daí ela disse olha dá para falar com a minha supervisora e ela voltou para a sala e me contou isso e eu voltei lá procurei pela médica e disse oi tudo bom meu nome é Isabel eu sou profissional de educação física eu tenho especialização em psicomotricidade e enfim a minha estagiária está fazendo isso 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 por isso 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 e está atingindo esse 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 objetivo acabou a conversa ela assim não está ótimo que você primeiro ela disse ah tu é profissional de educação física e tem especialização mas está ótimo o trabalho que a tua estagiária está fazendo então por um tempo a gente teve que ficar demarcando eu dizia que a gente ia ficar fazendo xixi em poste né para demarcar território assim mas na oncologia eu trabalho há 18 anos e uma coisa que 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 é isso assim que eu me dei conta é que a gente tinha que ter argumento ah bons argumentos né então na oncologia a gente trabalha muito em equipe multi bem como tu disse assim a sala da recriação é uma sala onde as pessoas têm mais liberdade de se falar porque nem as crianças nem os pais imaginam que estão sendo né que a gente está avaliando o que acontece ali então eles se expõem mais e essas coisas a gente leva em rounds né e e a gente trabalha muito junto muito próximo assim eu sou super bem reconhecida dentro da equipe mas trabalho eu levo os meus estagiários para os rounds e tenho trabalhado com os meus estagiários faço eles participarem ativamente do round dando depoimento do que eles estão fazendo para eles criar essa autoestima também de se posicionar né e faço seminários semanais com os meus estagiários porque eu porque precisa ter a teoria para para conseguir se posicionar de uma forma adequada perante os outros profissionais e isso dá credibilidade para o trabalho da gente né eu concordo plenamente eu acho que muitos de nós abre espaço com conhecimento quando tu discute no mesmo nível com conhecimento técnico a respeito da coisa bom pessoal nós estamos encerrando nosso fórum mas eu vou vamos assim um minuto para cada um dar um um encerramento básico pode ser? então voltando a fila aqui Pitanga um minuto para ti eu quero só agradecer né acho que foi assim uma discussão muito proveitosa eu acho que assim todos nós nesse diálogo que foi travado aqui eu confesso que aprendi bastante é como eu digo a vida é um eterno aprendizado a gente aprende a todo dia a toda hora a todo momento então para mim foi muito gratificante poder participar desse momento com vocês tenho certeza eu vi que tem várias pessoas aqui da Bahia participando eu estava aqui pelo Youtube tem vários colegas aqui que estão participando juntamente conosco e todos eles adoraram as participações de todos vocês tá bom? quero parabenizar a todos e dizer que na minha opinião foi um grande evento Flávio Oi agora sim só agradecer realmente o CREF 2 Rio Grande do Sul pela oportunidade é uma uma grata satisfação tá entre os grandes aqui sobre saúde pública sobre ambiente hospitalar na certeza de que demos aí um pontapé muito grande aí pra que essa área de atuação hospitalar possa se perpetuar aí por um longo tempo um abraço a todos e até uma próxima o Fábio substituiu o Gil Dados o nosso colega do CREF foi indicado e a gente já conhecia e o Fábio desempenhou a altura muito obrigado parabéns Fábio tá Ângela obrigado então eu agradeço imensamente pelo convite pessoal foi muito bom e aproveito pra dizer que lembrar que a gente é um hospital escola sim agora a gente tá meio fechadinho assim mais restrito das nossas atividades aceitar entrevistas pra estagiários mas a gente logo logo vai voltar tudo ao normal por favor se Deus quiser e a gente vai de estar sempre aberto né pra receber estagiários tem concurso pra residência anualmente e como o Lázaro tinha falado a residência é algo é um aprendizado imenso gigante onde a gente tem na prática né aprende na prática mesmo como como agir ali dentro de um hospital agradeço a todos adorei estar aqui adorei falar sobre essa grande conquista da nossa profissão importante colocar aqui do conselho nós do conselho de educação física ainda temos pessoal que acha que não é importante ou não tem que ter conselho né e eu tenho temos um caso de um garoto que era um ativista contrário ao conselho favor a desregulamentação que ele foi fazer o curso na URGS né no hospital de clínicas a residência a residência obrigado tava fugindo a palavra a residência e onde todo mundo tem conselho todo mundo respeita seu conselho e tal e pra nossa grata surpresa que se registrou isso é um tempo atrás então sim eles são obrigados a terem o conselho é realmente um hospital escola Isabel eu queria agradecer muito a oportunidade eu agradeci a troca com os colegas achei extremamente rico temos um caminho grande pela frente aí né pra trabalhar pra qualificar esses profissionais pra vir trabalhar na área hospitalar me coloco super à disposição no que puder colaborar e dizer que pra quem se sensibilizou ou se sentiu atraído pela área hospitalar que invista porque é extremamente gratificante trabalhar num ambiente hospitalar assim né o que a gente aprende com esses pacientes e com essas famílias é um aprendizado pra vida né então que venham experimentar né e que eu acho que é uma grande área de atuação pro futuro assim né desde que a gente que a nossa profissão foi pra área da saúde eu acho que é um lugar que a gente tem que tem que se se colocar nesse lugar né até até quero colocar aqui tem um um profissional aqui que acabou de fazer essa pergunta assim graduados que querem atuar na área hospitalar e clínica de saúde mas como fazer isso a quem recorrer recorrer ao conselho não não é o conselho pessoal primeiro tem que ser graduado em bacharelado e ir atrás né procurar ver onde é que tá abrindo concurso onde é que tem estágio tem que na nossa área a gente tem que tá sempre lutando alguém tem algum conselho aí é isso eu tenho eu tenho fala o Lazzarotto fala o Lazzarotto alguém fala não não Isabel termina termina só porque a gente tem falado do estágio e tem falado da residência mas nós também oferecemos o Picape e Picafe que são programas para o Picape para quem já tá formado a gente abre cursos de curso teórico prático de seis meses é um curso pago e a gente tem feito por áreas assim né então entre no site do Clínicas e dê uma procurada no Picape que tem Picape da área da educação física para quem já é formado também poder ter uma experiência teórico prática nesse ambiente bacana fala Lazzarotto o que tu queria falar eu aconselharia esse colega a cursar eventos que tem uma relação com a área que ele pretende atuar que é a área hospitalar e procurasse um programa de residência porque um programa de residência proporciona uma aproximação perfeita a esse contexto um programa de referência como por exemplo hospital de clínicas e outros mas eu vou citar o do clínicas que eu tenho maior familiaridade tipo oportunidade de administrar uma aula para os residências de educação física há tempo atrás em relação ao convite da Ângela eu acredito que é uma ótima oportunidade bons eventos bons eventos são fundamentais um outro conselho existem MOCS M-O-O-C-S que são cursos que são ministrados são cursos massivos online de diferentes instituições internacionais e nacionais que tem relação com não com a educação física mas com o contexto da doença com o contexto do SUS com o contexto hospitalar de uma forma geral então a qualificação é fundamental para atuar nesse contexto perfeito gente eu vou agradecer vocês vou passar a palavra para o Clery encerrar porque eu tomei conta aqui e não dei mais espaço para ele então quero agradecer a vocês foi um prazer falar com vocês muito obrigada gente vocês abrilhantaram esse nosso evento Clery nós agradecemos enfim chegamos ao término do primeiro fórum de contextualização da resolução 391 do CONFEF que trata da atuação do profissional de educação física no contexto hospitalar o CREF-RS fez a sua parte e sua atuação certamente não para por aqui o CREF-RS sabe das suas responsabilidades e até onde pode ser parceiro das entidades da educação física e também da área da saúde atendendo os colegas profissionais da educação física e a comunidade Rio Grande Agradecemos de coração em nome da comissão de saúde da diretoria do CREF-2-RS através do nosso presidente José Edgar Meurer e do vice-presidente Giovanni Bavarez que eu cito esses dois por ser o presidente e o Giovanni que esteve ao lado na estrutura dessa nossa participação e aos nossos convidados Pitanga Lazarotto Fábio Isabel e Ângela pelo brilhantismo de suas participações e também a equipe do departamento de comunicação que nos acercerou e essa agência da qual nós estamos produzindo este encontro a tudo tudo Clerique Inhores de Lima profissional de educação física e jornalista lhes diz até uma outra oportunidade fique com Deus em frente o CREF-2-RS somos todos nós vamos em paz Obrigada pessoal